Opa! Estou aqui de novo, Wagner Munhoz, para o terceiro vídeo desta série onde estou ensinando para você algumas dicas que são muito importantes para a boa saúde de seus dentes e gengiva. Com essas orientações, caso você as ponha em prática, tenho certeza que você começará a obter meios para uma boa manutenção de sua saúde de boca. E com isso, você certamente economizará muito dinheiro com tratamentos dentários futuros. Neste vídeo, falarei um pouco das doenças de gengiva, dando para você informações valiosas para o seu controle. Espero que você aproveite bem. No vídeo passado, falei para você um pouco a respeito de cárie dental. Por que ela ocorre, como evitar o seu aparecimento e quais os tratamentos que são indicados para reabilitar o dente que foi afetado por ela. Neste vídeo, vou falar para você um pouco a respeito das doenças que podem acometer a gengiva e as regiões de suporte do dente. Durante a minha vida, mesmo quando eu era bem criança, me lembro muito bem, de que eu via muitas pessoas conhecidas, algumas delas até parentes minhas, que achavam que era normal que as suas gengivas sangrassem ou que seus dentes ficassem com mobilidade, levando a sua perda. Vi muitas pessoas ficarem banguelas, ou pior, desdentadas do dia para a noite, sem saber bem o porquê. No fundo, achava-se isso normal. Gengiva sangra porque é uma pele muito delicada, frágil. Perder os dentes com o passar da idade é normal. Pensamentos todos equivocados. E eu, caso não tivesse me formado como dentista, e ouvindo frequentemente estas frases, poderia ser até que eu pensasse da mesma forma. Só para você ter uma ideia, quando eu era adolescente, vi que minha gengiva começou a sangrar, e eu não sabia bem dizer o porquê. Talvez eu seria a próxima bola da vez, condenado, com o passar dos anos, a perder os meus dentes devido ao desconhecimento da doença a que estava sendo vítima. Mas por pura inspiração divina, acabei me formando em odontologia, e consegui, enfim, entender muito bem o porquê a gengiva daquelas pessoas sangravam, porquê os seus dentes adquiriam mobilidade, e porquê elas acabavam perdendo os seus dentes por problemas de gengiva. E tenho que dizer algo muito importante para você. Eu não precisava ter me formado em odontologia, para entender tudo aquilo que eu preciso saber para prevenir o sangramento, e a perda de dentes por causa de problemas de gengiva. Bastam apenas alguns conhecimentos básicos, os quais vou falar resumidamente para você neste vídeo, que se pode evitar perfeitamente bem a maioria dos problemas de gengiva. Em outros vídeos futuros, podereis me usar este assunto com um pouco mais de detalhes. Antes de tudo, gostaria de mostrar para você um exemplo típico de doenças que afetam a gengiva, também conhecidas como gengivite, e também daquelas que acometem, além da gengiva, as regiões de suporte do dente, também conhecidas como periodontite. Mas antes de entrar de vez neste tema, gostaria de fazer uma importante observação. Eu, por mim, gostaria de falar somente de estética e bem-estar. Não falaria sobre doenças. Por outro lado, vejo em meu dia a dia inúmeras pessoas que possuíam belos sorrisos e que vieram a perdê-lo paulatinamente devido ao simples desconhecimento destas doenças que afetam dentes e gengiva. Isto as priva, muitas vezes, de uma melhor estética, autoestima, bem-estar e relacionamentos sociais positivos. Veja o que eu disse para você agora. Não são as doenças em si que causam todos esses transtornos à pessoa, mas o simples desconhecimento destas doenças por parte da pessoa. Por isso, acho importante passar esse conhecimento. Se não a você, ao menos alguém próximo a você, que possa estar muito precisando dele. Então, veja você um pequeno panorama destas doenças de gengiva. Popularmente, diz-se que estas doenças são doenças de gengiva. Tecnicamente, nós, dentistas, falamos que estas doenças são chamadas de doenças periodontais, ou seja, pério, ao redor, e odonto, dente. Melhor dizendo, aquelas doenças que atacam as regiões ao redor do dente, as quais são responsáveis pelo suporte, pela proteção e fixação do dente na boca da pessoa. Aqui vamos utilizar o termo mais simples, ou seja, doenças de gengiva, a fim de facilitar a minha comunicação com você, ok? Sem medo de errar, tanto a cárie quanto as doenças de gengiva são as principais causas de perda de dentes na população em geral. E eu, como disse para você no vídeo passado, ambas as doenças são as que mais atacam as pessoas do mundo, ou seja, mais de 90% são atacadas por estas doenças. Não é difícil concluir que milhões de dentes são perdidos anualmente por causa destas doenças. Assim como a cárie dental, as doenças de gengiva são causadas por bactérias presentes na placa bacteriana. Essas bactérias presentes na placa bacteriana podem atacar a gengiva e as estruturas de suporte do dente, gerando as popularmente conhecidas doenças de gengiva. Quando estas bactérias atacam somente a gengiva, a pessoa adquire uma doença chamada gengivite. Quando a agressão é mais grave e as bactérias atacam também as estruturas de suporte do dente, forma-se uma doença conhecida por periodontite. Vamos falar da gengivite e da periodontite daqui a pouco. Antes, gostaria de falar um pouco para você a respeito da gengiva e das estruturas de suporte do dente. Veja este exemplo. A gente consegue olhar que é o dente formado por sua coroa e raiz. A coroa serve para mastigar os alimentos e auxilia na fala. A raiz serve para fixar o dente de tal forma que ele não caia da boca da pessoa. Para isso, a raiz tem que estar rodeada por osso e ligamento. Já a gengiva, a qual recobre a raiz, o osso e o ligamento, serve principalmente para proteger estas estruturas da entrada de alimentos durante a mastigação. A gengiva e as estruturas de suporte do dente juntas formam o periodonto. A gengiva, como disse, protege. Raiz, osso e ligamento seguram, fixam o dente em posição. Algo fundamental para você entender como estas estruturas podem ser atacadas por bactérias presentes na placa bacteriana é saber que existe uma fenda entre o dente e a gengiva que contorna toda a coroa do dente. Esta fenda é chamada sulco gengival ou fenda gengival. É exatamente na margem da gengiva e neste sulco da gengiva que as bactérias se alojam, ficam morando e, uma vez aí permanecendo, causam as doenças de gengiva. Na verdade, a placa bacteriana começa a se formar justamente na margem da gengiva e se alastra para as regiões localizadas entre um dente e outro, tomando a forma de U. Sendo removida pelas técnicas de higienização, ela aumenta de área e espessura e começa a se insinuar para o interior do sulco gengival. Há também a possibilidade de formação de tártaro. Em alguns dias, se esta placa bacteriana já madura e estabelecida na região não for removida pelas técnicas de higienização, a gengiva começa a apresentar os primeiros sinais da doença. É a gengivite. E quais são os sinais da presença de gengivite? Ou em outras palavras, como você pode saber se possui gengivite? 1. Sangramento da gengiva sem causa ou motivo aparente. Isto pode ocorrer durante a escovação habitual dos dentes, uso do fio dental, alimentação, como comer uma maçã, ou até mesmo espontaneamente. Inchaço. A gengiva fica gordinha, como se fosse uma almofada. Vermelhidão. A gengiva perde sua cor natural, ou seja, rosada, e passa a adquirir uma cor avermelhada. Em alguns casos, ocorre presença de pus, quando a pessoa faz uma leve pressão na região doente. Com frequência, esta doença leva a halitose, ou seja, o mau hálito. Veja você que eu não citei a presença de dor. Realmente, a gengiva com gengivite e também a periodontite, como veremos, dificilmente dói. A presença de dor nesta doença é bem rara. Em geral, a gengiva com gengivite sangra, incha, fica vermelha, mas dificilmente dói. Sinceramente, digo a você, que eu preferia que a gengivite doece, porque assim a pessoa imediatamente procuraria a ajuda do dentista para sua solução. Mas, ao contrário, uma vez que não dói, muitas vezes a doença permanece, acredite, por meses, anos, décadas, sem que haja uma solução deste problema. Ao contrário, uma vez que a gengivite permanece, a pessoa passa a acreditar que seria perfeitamente normal que, por exemplo, a gengiva sangre, o que não é verdade. A periodontite é um caso mais grave e avançado da doença. Nela, as bactérias não se limitam a atacar somente a gengiva, assim como ocorre na gengivite, mas avançam profundamente e começam a afetar a raiz, ligamento e osso de suporte do dente. O aspecto mais marcante da presença de periodontite é a progressiva perda de osso que suporta o dente. Muitas vezes, o dentista, e também você, podem reconhecer essa perda de osso de suporte somente pelo olhar atento. Neste olhar, pode-se reconhecer uma aparente retração da gengiva inflamada e consequente exposição da raiz do dente. Em outras vezes, a perda de osso não é possível de ser observada só visualmente. Mas é necessário um exame mais refinado do dentista para detectá-la. Isto porque, há casos que o osso silenciosamente é perdido por debaixo da gengiva. Em outras palavras, não há retração da gengiva e, por isso, ela encobre a perda do osso de suporte do dente que está correndo por baixo dela. Neste caso, o exame da perda óssea é conseguido por meio deste instrumento. Ele se chama sonda periodontal. O exame é basicamente indolor. O dentista coloca esta sonda dentro do sulco gengival dos vários dentes da pessoa, a fim de checar se houve perda óssea. Quanto mais profundamente esta sonda penetrar pelo sulco gengival, maior será a perda óssea constatada. Por isso, esta sonda tem marcações. Cada uma delas representa 1 milímetro. Em uma gengiva normal, esta sonda penetra até 2 milímetros. Quando se há perda de osso devido à periodontite, a sonda pode penetrar mais de 10 milímetros. Então, só para resumir, na periodontite ocorre 1. Sangramento da gengiva espontâneo ou ao leve toque 2. Inflamação da gengiva 3. Ela, assim como ocorre na gengivite, fica vermelha e inchada 4. Perda de osso de suporte do dente 5. Com ou sem retração da gengiva associada ao dente 5. Frequentemente, há a saída de pus da gengiva quando a pressionamos suavemente. A periodontite é frequentemente uma causa de problemas de hálito na pessoa. Mas o sinal mais marcante da periodontite é que, por causa da progressiva perda de osso do suporte do dente, ocorre o progressivo aumento de mobilidade do dente. Em alguns casos mais graves, o dente simplesmente se desprende sozinho da boca da pessoa. A periodontite, assim como a gengivite, dificilmente causa dor na pessoa. E isso é ruim, porque a doença progride e a pessoa não se dá conta. Aliás, se eu perguntasse para você quanto tempo você acha que seria necessário para que a gengiva de uma pessoa partisse de um estado de normalidade e chegasse a este estado de periodontite grave, o que você me responderia? Uma semana? Um mês? Um ano? Cinco anos? Dez anos? Vinte? A resposta certa, sabe qual é? A vida inteira. Para algumas pessoas mais cedo, para outras mais tarde, mas em geral a vida inteira, ou seja, várias décadas. O processo em geral começa na adolescência e a gengiva vai sangrando e progressivamente ocorre a perda óssea. Quando a pessoa atinge o início da terceira idade, em geral o quadro já é grave. O controle para estas doenças de gengiva se baseia quase totalmente na remoção diária da placa bacteriana da margem da gengiva e também do interior do sulco gengival. Para isso é necessária uma boa técnica de higiene da boca, com o uso de fio dental e escova, feita diariamente e com alguns detalhes técnicos específicos. O acompanhamento pelo seu dentista é fundamental, especialmente se houver tártaro e perda de osso de suporte nos dentes. Mas muito importante, digo isso a você após décadas de experiência, que nenhum tratamento de gengiva, por melhor que seja feito, realmente funciona. Se a pessoa não tiver conhecimento destes detalhes a que me referi neste vídeo. E também se ela não tiver uma certa minúcia técnica em sua higienização de boca. Durante o projeto orofacial, falarei um pouco mais detalhadamente sobre as técnicas de higienização. E também vou promover um curso mais completo para as pessoas que necessitem de cuidados bucais mais refinados. Espero que tenha gostado deste vídeo, assim como eu gostei de filmá-lo. Por favor, deixe seu comentário abaixo. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí